Seja bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, um, dois, três, quatro, vamos correr um pouquinho, vamos correr um pouquinho, tem que ganhar um exercício físico aqui, né, ganhar não, fazendo exercício físico aqui, que, sexta-feira começando mais um vídeo pra vocês, aí deixa aquele like, ah, tá cansando, né, velho. Caralho, deixa o like aí, velho, deixa o like aí, que vocês tem que deixar like, 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 velho, cara, vai ser que eu falar igual alguma pessoa, velho, deixa o like e se inscreve no canal, vou dar pelo menos umas duas voltinhas aqui pra aquecer o corpo, velho, nossa, hoje eu tenho que ganhar uma grana, velho, torri uma grana, torri uma grana ontem, velho, na minha moto. Acho que já tá bom, velho, já tá bom, já tá bom, duas voltinhas em volta daqui do campo, agora vou fazer aqui o abdominal, velho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá bom, tá bom. Vamos fazer a flexão, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá bom, tá bom. Cansei, mano, tá bom, deu pra aquecer bastante aí. Sempre beba bastante água aí nesse verão, nesse calor aí do inverno, na primavera, tá ligado, porque o sol, ele futrua, tá ligado, e penetra na pele e pode tá te dando uma secagem aí na parte onde deveria ter água, velho. Então beba sempre água, mano. Deixa eu botar aqui, tomar um banhozinho aqui, todo mundo sai do meu colchão d'água, ó. Vem aqui, toma um banhozinho, vem. Colchãozinho d'água, pronto, já toma uma olhada aí, ó. Isso aqui não é suor, não, mano. Safe, safe. Pô, esqueça, mano, tô com essas bermudas azuis do caramba. Esse cara fica puto, velho. Ih, chegou um cara ali do nada. Vamos ver o que tá querendo. E aí, morador, tá de boa? Tranquilo. Beleza. Acabei de passar ali, o cara viu que tava de boa, mano. Olha os cara aí. Chegou um cara de moto ali, deixa eu ver aqui no celular rapidão. Pô, o cara de ontem tá aí, mano. Eu tô metendo papo aí, ele não responde, velho. E os cara tão ali, eu posso ter que pegar um negócio pra... A gente tá vendendo, velho. Vai ficar encostando aí, caralho. Vou lá, daqui que eu dou um tiro na sua testa, velho. Isso, trouxa. Bate no carro dos outros. Agora o cara vai dar ré, vai te pegar, cabaço. Isso, sobe aí, vai. E esse cabaço? Tá batendo em todo mundo aí. Valeu, tio. Pode ser nem fácil. É, mas você vai ficar batendo no carro de todo mundo aí, mano. De que deu? Acho que você tá meio... Eu também não. Você bateu no carro do cara, bateu na minha moto. Ah, pra mim não fez nada, não, velho. Nada, anda devagar aí, mano. Ah, suave, então. Batiu, fala aí. Não tem um louco aí, velho? Deixa eu ver com os caras que... Comprar de outro lugar já, entendeu? Ô... Ah, não, pode querer tomar. Falou aí, valeu, cozinho. Falou. Opa, beleza? Tranquilo, só te perguntar uma parada aí. Eita, porra. Olha o cara doido, mano. Caralho. Bateu na minha moto, mano. Meu Deus. Falou aí, barata. Não, só te perguntar, mano. É... O negócio aí do desmanche dos carros aí, mudou o local, velho? Mudou, mano. Mas agora eu quero ter que comprar pra saber quem sabe onde que é o local. Isso, isso. Você compra com o motoclube, mano. Os caras andam com umas motos mais antigas, sabe? Tô ligado. Tem um hotel pra limpar aí, mano? Aí ele fala o local onde que é. É, se não me engano, é 30 mil a informação. Aí você mesmo pode desmanchar, se não me engano. Ah, aí é bom, hein, mano. É, mano. Vale a pena, pô. Mas você sabe que se tem alguém por aí, vai fazer as paradas? Não sei, velho. Eles demoram a entrar. É bem raro se encontrar eles. Porra, aí é foda, né, mano? Botar uma informação dessas, esses caras. Mas é que tá, os caras que já tem informação pra pegar deles? Como é que é o bagulho? Eu... Não, mano. Porque tem todo um sistema, sabe? Tem até de web essa parada aí. Ah, tem anotação e tudo dos caras. É, tem a parada toda. Ah, provavelmente. Se pegar alguém lá que não tem pagadas, é meter o louco, né? É, eles passam o cara, mano. Pode crer, pode crer. Porra, agora vai ser foda achar esses caras aí. Ah, mano, geralmente eles andam com essas motos de motoclube. Tu acha eles fazem, pô? Pode crer. Só deixa eu te perguntar um negócio aí. Você tem negócio aí? Parado, mano. Deixa eu falar ali com o superior ali, um momento. Tranquilo. Deixa o cara falar ali, porque eu quero ver... Mano, o cara não responde, eu falo dois vezes. Eu quero comprar os bagulho, mano. Ele aí, ó. Quantos que você quer comprar? Então, eu tava pensando em torno de 300 pau aí, ou 200. Não sei. Mas eu vou dar uma volta rapidão ali embaixo, ver se eu acho esses caras no autoclube também. E alguém ali. Aí eu volto aí daqui a pouco aí. Tranquilo? Quantos que ele quer? Daqui a pouco eu volto aí pra pegar, que eu tenho que ver os caras aí pra fazer um negócio pra mim. Beleza. Você quer 300 mil? É, médio de 300, 200, eu vou ver ele ainda primeiro. Beleza, beleza. Tranquilo. Já volto aí, já volto aí. Valeu, morador. Valeu. Vambora, vambora. Vou ter que arrumar outro cara, mano. O cara tá aí, eu falo, eu falo, ele não responde, mano. Então... Ah, deixa eu passar lá no autoclube. Vai que, né? Vai que eles estão lá. Porra, motoclube aí, ó. Tem que pegar informação com eles agora, velho. Pô, podia ter alguém aqui, né, velho. Não tem ninguém, mano, no motoclube, ó. Tá vazio, velho. Sou eu aqui, ó. Olha a câmera aqui, sou eu, mano. Ó, é eu, é eu. É eu, velho. Não tem ninguém, mano. Vai, Tchuzão. Tem de logo essa porra aí, velho. Não tem ninguém, ninguém, ninguém. Que raiva, velho. Cheio de parada lá, tá ligado? Abandonada ali, mano. Pra pegar e vender tudo, velho. Olha aquele cara ali, hein. Aquele cara ali, aparentemente, não tem muita grana, não, velho. O cara andando com essa motinha assim, pá. Não tem muito dinheiro, não, esses caras aí. Oi, irmão, você tá muito tempo por aqui, velho. Fala aí. Você tá muito tempo por aqui? É, é, tô observando aqui. Ah, tá, não. Você não viu nenhum cara passando aqui, não, de moto? É, eu vi o que subiu ali em cima. Ah, só que ele ali, tá de boa, então, tá de boa. Aham. Fala, fala. O cara fala gritando. Ah, eu já deixei pra lá, velho. Ah, deve ter algum problema. Deixa eu dizer uma coisa aí. Desculpa aí, cara. Porque ele tá com esse vírus V5 aí, mano. Aí, você que me entende aí, velho, o cara fica com a mente meia lesa. Mas, desculpa aí, se quiser que eu pague com certeza a sua moto, paga agora, cara. Não, ela tá de boa, ela não encostou muito, não. Foi mais no carro do cara, olha lá, minha, que você bateu. Pô, mas eu juro a você que eu não encostei, é porque é o vírus, mano. É o vírus chato, velho. Vou até usar máscara agora, mano. Tem que usar máscara, velho. Tem que usar máscara, velho. Valeu, valeu, velho. Valeu, qualquer coisa tá mané. Ei, se ligue. Ah. É... Pô, eu dou o Velocity XT aí, mano. Tu não quer fazer o jogo no S1000, não? Quero não, velho. XTzinho aqui tá de boa. A S1000 tá ligado que pega 400, né? Pega não. Pega. Quer testar na reta agora, valendo 500 mil? 400, uma S1000, mano. Eu te dou na sua mão agora pra você testar na reta, mano. Cadê? Pega lá, então. Pega lá, então. Cadê ela? Duvido, mano. A S1000 pegar 400. Aquela ali, velho? Olha. Pega aí, testa trancada. Olha. Aí você... Você sabe. Você vai bem abaixadinho. E como você se abaixar nela, aí você pega ela. Tranquilho, tranquilho. Essa aqui? Essa aí. Vamos lá. 400, você falou, né? Agora tem... O quê? Tem que se esticar até o final, mano. Tem que ficar segurando. Ah, demorou, demorou. Eu vou ver aqui se ela pega mesmo. Tem que ficar segurando mesmo pra pegar os 400. Tranquilo. Vai lá, vai lá. Não vai dar pra roubar essa moto. Eu sei que vocês estão meio loucos aí, querendo que eu faça isso. Não vai dar. Porque a minha tá ali, né? O cara vai saber que sou eu, pô. Vamos botar aí. Vamos ver se pega 400 mesmo, essa moto. Nossa, ela é muito rápida, velho. Meu Deus do céu. Que moto rápida. 400. Não pegou ainda, não. Pegou 320, 330. Caralho, velho. Olha isso aqui, bicho. Nossa, mano. 350, eu acho, velho. Ela pega. 350. Mano, nenhum carro pega isso aqui, velho. Como que alguma polícia vai vir atrás de um caralho a moto dessa, velho? 360. 360, hein. Não veio isso tudo, não. Ó, 360. É 258, eu acho que foi o máximo. O cara meteu louco ali. Mano, mas é muito rápido, velho. É, mano. O cara tá querendo fazer rolo na XT. Essa aqui, a XT eu não faço, não. Mas a XJ, se ele quiser meter o rolo, eu pego essa moto aqui, velho. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá e falar com ele, mano. Vamos negociar, velho. Talvez eu até compre ela, eu não sei. Vamos ver. Eu não sei quanto ele tá querendo nessa moto. Que não deve ser barato. Ó, 364, 365. 370. Nessa retona aqui. Meu Deus do céu, fria, fria, fria. E o frio dela é muito bom, velho. Tá de brincadeira, velho. E aí, é boazinha? É, velocidade média dela de 355, por aí, né, mano. Mas aí você tem que, como eu falei, pegar o vácuo, tá ligado? Ah, o negócio de vácuo aí é foda, né? Não, eu tô ligado, mas ela é rápida, ela é rápida, mano. E o que você tá querendo nela aí? O que você tá querendo nela? Então, você me dá a sua XT lá, mano. Dá duzentão de volta aí que ela faz. Que isso, mano. A XTzinha eu não consigo vender ela, não, mano. Eu uso muito ela. Hum, tô ligado. Tem uma XJ lá. Mostra a XJ aí pra mim. Demorou, calma aí. A XJ eu troco, mano. A XJ já tá marcada essa aí, mano. Todo mundo tem dessa cor aí. A XJ também é bonita, né, mãe? Mas aquela ali, a velo... Ué? Porra, tá do dedo do caralho. Ô, puta, puta do caralho. Calma aí, porra. Ô, mano, qual foi? Tá guardando a moto do cara aí, velho? Porra, próxima vez eu vou meter a porra. Eu tiro na sua cabeça, ô, trouxe do caralho. Calma aí, tio. Calma aí, velho. Calma nada, mano. É, você tá do porra, velho. É, você tá do porra aqui, porra. Tá doido do lado do céu, porra? Segunda vez já, mano? Porra, miado. Deixa o cara... Tá doido, o cara é chato da porra, velho. Deixa o cara desgraça, hein? Fica, ô, filha da puta. Vem. É isso aí. Vem. Vai, 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 vamos. Pega, 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 pega. Pega ele, pega ele, porra. O que aconteceu só pra correr, esse filho da mãe? Deixa ele correr. O que aconteceu aí, mano? Vagabundo, mano. Vem, vem, sobe aqui na moto, aqui, ó. Sobe aqui na moto. O que aconteceu aí, rapaziada? Deixa ele correr, deixa ele correr, deixa ele correr. Na garagem, na garagem. O que aconteceu aí, mano? Ele tá lá em cima, lá. Ele tá lá em cima, lá. Não, vai lá, pega a moto aí. Se ele aparecer aqui... O cara tava tentando roubar? Claro, pega aí, pega aí, vai. A puta guardando minha moto aí, vai ser um retardado. Posso acertar a cabeça dele. Ih, o cara sumiu, velho. Ele pulou aqui pra dentro, aqui. Deve estar por aí, deve estar por aí. Quer vender essas tijotas? Porra, porra. Três vezes passa aqui, o idiota fica guardando a carro dos outros, mano. Ah, porra. Tá doido? E aí, pô? Vai ser o jogo aí que você quer fazer aí. É bonita, mano. Ah, tunada. Aí, tá toda tunada. E aí, caralho, hein? A minha tá frutunada. Não pagou quanto pra tunar, hein? Frutunada aí. Pode olhar lá na mecânica, a gente faz o teste. Aí, mano. XJ, pô. É massa, velho. Quanto que tá essa moto sua aí, né? Na loja lá? Na loja de Bitcoin? É. É 20 Bitcoin. Não, na loja normal, mano. Sim, na loja normal, é uns 5 milhão a moto dessa aqui. Não sai por menos que isso, não. Caralho. Que porra é essa, velho? Porque ela é a mais rápida da cidade, entendeu? Aí os caras... Ah, pô. Tem pena. Tô ligado. E aí, o que que você acha aí, mano? É porque, tipo, eu tô andando mais de vã blindada, sabe? Pelos assaltos aí. Aí, eu tô mal andando de moto, sabe? Aí, eu tava querendo uma mais só pra dar um rolé mesmo aqui, sabe? Então, essa daí é minha. Olha como é que ela. Bixinha é bonita, mano. Aí, como é que você quer fazer o jogo aí? Não sei, mano. O que que você acha aí? Como é que fica o negócio? Tô ligado. E aí, você quer me dar conta de volta aí? Ah, eu já não sei, né, mano? Mano, eu não posso fazer com o play 100zão. Você quer o quê? Você entrar na troca aí? Fazer uma troca aí de botar mais 100? Isso, isso. Mano, acho que eu vou pegar essa 100 mil, velho. Eu comprei. Se você não comprar, eu comprei. Aqui, você dá outra volta aí. Empinar. Voltar giro. Pode fazer aí. Acho que eu vou trocar, mano. Vou trocar assim, velho. Deixa eu fazer uma pergunta. Dá pra trocar a cor dela, alguma coisa? Dá. Pode deixar... Ó, dá pra fazer assim, ó. Dá pra fazer... Trocar a cor, tirar o retrovisor, dá pra tirar a placa. É, dá pra tirar a placa também. Não, eu vou trocar. Vou trocar. Eu boto mais 100zão, você falou, né? 100zão, 100zão. Acho que tá 100zão. Mano, tipo esses ar aí, eu achei meio feio. Mas é impressão minha. Sou o Tanhão. Meu. Posso falar com o senhor rapidinho aqui? Pode, pode. Tá onde? Ô, amigo. Siga aqui. Não, aonde você quer falar aqui mesmo? Pode, vamos ali no canto ali rapidinho. Calma aí, rapidão. Vai lá, vai lá, mano, que eu espero aqui. Resolve suas coisas aí primeiro. Não, pode resolver, pode. Fala aí. Não sei se o senhor lembra de mim. Eu sou o advogado Daniel Castro aí, que fazia parte da sociedade. Ah, sim, sim. Lembra de mim, hein? Tô ligado. Como é que tá as coisas? Tá tudo bem? Ah, tá tranquilo. Que bom, graças a Deus. É, eu soube aí que o juiz não tá mais no escritório. Queria saber aí se ele pagou direitinho o senhor aí a rescisão trabalhista. Né, pagou a rescisão, mas o salário ali tá de boa. Então tá tranquilo, né? Sim, sim. Tá, eu continuo trabalhando por conta aí, se você precisar de alguma coisa. Acredito que o senhor tenha meu número anotado. Eu tenho anotado aqui o seu número. Então agora eu tô por conta aí. Se precisar de alguma coisa, se precisar tanto lá na Colômbia quanto aqui dentro. A gente pode manter o contato aberto aí. Positivo? Tranquilo, tranquilo. Eu entro em contato contigo aí. Ok, então. Obrigado aí. Valeu. É um prazer de reencontrá-la aí, viu? É nóis, é nóis. Valeu, boa sorte. Valeu. Mano, eu tô pensando duas vezes aqui em trocar minha XJ com essa S1000, velho. Mas eu acho que eu vou fazer isso. E aí, cara? E aí? Pensando, velho. Poxa, vem conversar. Chega aí. O negócio é o seguinte aí, sem pau aí, velho. Esse sem pau tá quebrando, velho. Porque é muita grana, eu não tenho cedido agora. Eu posso fazer assim como você. Não, eu posso fazer assim. Se eu posso passar a minha, você me passa a sua. Pega o seu contato aí. Quando você tiver a grana aí, você me dá um toque. Vamos fazer então uma coisa melhor então, mano. Nós dois, a gente troca a chave com uma semana. Caso alguma parte não quiser a moto, a gente troca de volta. Pode ser. Quer pegar meu contato aí? Vambora, vambora. Pega aí meu contato aí. Meu contato é 273-817. Pode botar a Leozinho aí. Leozinho. Aí tu manda uma mensagem aí, eu salvo. O meu nome é o senhor? Meu nome é Tonel. Ah, Tonel. Fale o que. Deixa eu botar aqui também. Aí, ó. Então faz o seguinte, então. A gente passa a chave aí um ou outro aí. Daqui uma semana, sem ninguém. Se alguém quiser, vou trocar, tá ligado? Deixa eu ver. Deixa ele passar ali a chave da moto dele. Aí, mais safe, né, mano? Uma semaninha. Ah, é, deixa eu te passar. Eita, esse show. Se você precisar de alguém aí pra fazer alguma coisa aqui, tipo, seja meio que... Ah, eu vou precisar ir ali. Eu tenho uma vã blindada, tá ligado? Que ela aguenta até 200 balas de aparafalse. Caralho. É, se você quiser fazer o teste de flash também. Você mexe com o quê, tio? Essas porra aí, velho? Sou empresário, mano. Sou empresário. Ah, pode crer. Ô, chega aí pra me te mostrar ela aqui. Aí você vai ver ela ali. Vamos lá na garagem doido, ó. Bora lá. Mano, agora eu tô de S1000, tio. O que vocês acham, mano? Ficar ou não com ela, velho? Porque ela é muito rápida, velho. Tem um cara aqui me chamando. Tá ligado aqueles agiotas, mano? Ele falou que tem um trabalho pra mim, velho. Simples e fácil, mano. Eu tô desconfiado com esse trouxa aí, mano. Simples e fácil. Vou guardar aí e eu vou tirar pra tu ver. Mano, aquele cara deu sorte que eu só dei os tiros pra assustar ele, velho. Se fosse pra acertar o idiota, velho. Deixa eu ver como é que é. Aí tu vai e faz uma coisa. Porra, vem cá. Vai pra ali, pra ali. Eu vou tirar daqui, velho. Mandei ele esperar. É aquele cara lá do canto, ó. Ele que tá me chamando. Eu vou entrar dentro dela. Aí você pode atirar no vidro da frente aqui. Que isso? Você pode fazer isso não, mano. Se eu fizer isso aí, pode dar ruim pra mim, porra. Nada. É, pode testar aí, porra. Não, porra. Mas pode dar ruim pra mim, que eu tenho um porte, caralho. Também tem eu, porra. Mas eu não posso ficar dando tiro assim na rua, né, porra. Ah, então o que eu vou fazer? Ô, do Flamengo. Quer fazer o teste? Entra aí, Neto. Dá aí. Caralho, mano. Você não vai me matar, não, né? Não, não, porra. Eu juro a você. É um teste só. Mira a cabeça. Eu quero ver se é bom mesmo. Não, é doido, é. Ô, caralho. Não, rapaz, não, rapaz, não, rapaz, não, deixa eu descer, deixa eu descer. Agora você consiga um tiro isso aí, velho. Ai, caralho. 200 balas de M4. Nossa, mano. Nossa, mano, passou a agulha com o olho aqui, mano. Deixa eu ver. É quatro, é seis lugares. Tem 150 quilos. É, 150 quilos, mano. E dá pra tirar de SMG dentro dela. Caralho, chega, deixa eu te fazer um negócio, falar um negócio aqui. Caralho, cara. Cara, que carrão, velho. Falar um negócio com ele aqui primeiro, né? Quem esse cara, tá ligado? Mas dá um papo, quem é a tua aí, mano? Que você tá com esses carros assim, deve ser uma coisa. Fihada, assim, eu tenho meus corres, tá ligado? Assim, tenho uma família aí que me afortalece aí, tá ligado? Mas não é nenhuma dessas de a cidade, não, sabe? Tô ligado, tô ligado. É, eu não sei se você conhece o meu parceiro aí. É um cara aí que fala muito com você aí, que já te ajudou e tudo aí. Que é? Baiano. Ah, eu conheço, conheço. Ele ajuda muito aí, tá ligado? A gente tem uns correios da hora. Ah, pode ter que ver, mano. Aí, tipo assim, tem uma proposta aí pra fazer depois aí, a gente marcar uma reunião e você e ele aí, que tem umas paradas boas, que você vai ganhar grana aí. É só marcar, cara. Você tem meu número aí, na hora que aparecer. Porque, então, porque a gente tá com esse avão aí, tem um L, a gente tem L, tá ligado? Tem arma pesada aí, aí tem uns negócio pra gente fazer aí. Se você topar... Ué, mano, só dá o toque, marca aí certo. Agora, agora é o seguinte, mano, a gente não existe, ninguém existe, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Todo mundo é fantasma aqui, sabe? Tô ligado, tô ligado. Aí, como eu tenho o seu contato aqui, aí eu vou te marcar um dia, assim, aí você fala quando você estiver na cidade aí, a gente marca uma reunião lá na casa dele, lá. Tranquilo, tranquilo, de boa, Itama. Faz qualquer coisa precisar de mim aí, mano, só dá um toque aí, que eu vou caminhar atrás aí. Precisar de uma ajuda pra salvar você aí, de uma enrasca ali pra falar. De boa, valeu, valeu, valeu. Foi dar um toque aí. Nada. Posso passar a chave, eu... Caralho, véi. Eita, porra. Vou passar a chave, hein. Passa aí. Carrão do caralho, do caralhinho, véi. Deixa eu ver ali, mano, tem um cara querendo falar comigo, aquele cara ali. Opa, e aí, irmão? Tu que meteu o toque aqui no celular? Opa, e aí, seu Daniel? Tranquilo? Como é que você tá, meu querido? Tô de boa, tô de boa, mano. Maravilha. Então, mano, você tá trabalhando do que, cara? Ah, mano, eu faço de tudo, véi. De tudo. Pode crer, então, mano. Porque assim, eu tô meio sem tempo, sabe? Tô trabalhando um pouco em outra cidade aí. Aham. E eu tô precisando tocar com os investimentos parados aí, entendeu? Tava precisando de alguém pra dar uma força aí, cara. Mas que tem parada que tem que fazer? É coisa simples, irmão. Tô com uns veículos aí pra vender, entendeu? Aí, no caso, eu ia te passar, te deixar com a posse dele, né? Entendi. Você vende aí, a gente racha o... É... Tipo, eu te dou uma porcentagem, né? Da venda, entendeu? Tô legal, tô legal. Você vai me dar um valor, lógico, fixo, né? Que eu tenho que... Sim, sim. No caso, assim, tipo, eu tenho um carro, Tá valendo um milhão e quatrocentos. Eita porra! Que é o... O Tesla Model S. Não sei se você conhece. Pode crer. E eu tô... É um dos carros que eu vou vender, entendeu? Inclusive, ele tá... Ele tá tunado tudo no máximo. E tá blindado também. Eita! E esse aí vai ser um... Opa! Esse aí vai ser um pouco mais complicado, porque ele é blindado, né, mano? É, mas se for o caso, se... Qualquer coisa eu mando tirar a blindagem dele, tá ligado? Pra ficar mais fácil. É, mas aí você vai perder muito dinheiro, velho. Cara, mano, eu não tô esquentando muito a cabeça, não. Eu tô querendo é vender, entendeu? Eu tô com muita coisa parada aí. E tô precisando vender. Então, assim, a princípio... A princípio eu tenho duas motos e tenho esse Tesla aí. Os que eu vou me desfazer, né? E aí, esse Tesla, ele tá um milhão e quatrocentos mil de tabela, né? E gastei uma bala aí pra mexer nele. Eu quero um milhão e duzentos na minha mão. O resto que você conseguir a mais é seu, entendeu? Tranquilo, tranquilo. O que que você acha? Ah, eu consigo, mano. Eu vendo esses carros aí rapidão, tio. É... Outras são duas motos custom. Uma é uma Harley Davidson 1200 e uma outra é aquela Nightblade. Aquelas lá eu não vou por preço, não. O senhor dá uma olhada aí. Faz uma pesquisa quanto que tá valendo a moto aí e vende aí. Depois você fala quanto que... E conseguiu, a gente vê o que faz. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Caralho, o cara tá querendo com venda os carros dele. Eu também, eu tô com o capital parado aí. Se você tiver interesse em segurar esse capital aí e fazendo esses trampos aí, comprando o veículo, revendendo... Mas qual é o capital que você tá parado? Ah, o capital grande, cara. Mas eu não vou te passar tudo, obviamente. Lógico, não. Tá legal. Não, eu vou fazer o seguinte primeiro, mano. Deixa eu resolver, sei lá, dos carros aí pra você. Aham. Aí depois a gente conversa sobre isso aí, tá? Tá, tranquilo. Pode ser. Tranquilo, então. Faz a chave disso. Eu vou te passar a chave dele aqui. De boa. Não sei se vocês não estão entendendo, mas esse cara aqui é daqueles agiotas. Vocês lembram? Dos agiotas, mano. É ele, mano. Que eu tenho o número dele aqui anotado. Essa aqui é a chave do Tesla. Ele passou o Tesla. Pegou aí? Peguei, peguei. Depois eu vou dar uma olhada nesse carro também, filho. Peguei a moto. Ah, essa aqui é a moto. É, e as motos, as duas, estão tudo tunado no máximo também, então. Tranquilo, tranquilo. Ah, é. Pô, não, alguém tá me chamando. Memória cheia. Chegou aí, né? Chegou, chegou. Passar eu até mandei uma mensagem, meu celular tá cheio. Ah, então. Os celulares aí tem a memória curta, né? Beleza, foi apagar a mensagem, paguei de todo mundo. Aí eu não sei quem mandou mensagem. Ah, pra porra, velho. Tá, tá tranquilo. Isso aí acontece. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vendo aqui, aí você deve estar aparecendo quando aí. Amanhã você já aparece aí, depois. Então, eu tenho meu e-mail lá, né? Se você quiser dar um toque no e-mail, aí eu tento comparecer aqui. Caso contrário, quando a gente se encontrar aí, a gente resolve isso aí. Olha, não tem pressa, não tem pressa não. Tá tranquilo, então. Eu vou dar um jeito de arrumar essa parada pra você. Caralho, mano. Arrumou o trampo aí, filho. A gente vai ter que vender o carro do cara, velho. Mas primeiro eu vou usar a minha motinha, depois a gente vê se é uma do carro. Caralho! Olha o tanto de coisa agora que tem aqui, velho. Tem uma S-1000, tem a Nightblade, tem um Tesla, mano. Tesla. Eu quero ver muito como é que é o Tesla. E esse aqui. Mas primeiro a gente vai usar a nossa motinha, filho. Caraca! Nave! Tá quase, só falta voar, velho. Como é que saiu? Tá, viu. Caralho, que tanta coisa aconteceu, velho. Porra! Mano, será que dá ruim aquele negócio das balas? Será que eu tenho que repor as balas? Eu tenho 34 balas, né, mano? Eu tenho um bala lá na casa, eu vou lá pegar. Vou pegar pelo menos duas balinhas, bota aqui de boa pra ficar 36, pra não saber que eu usei, velho. Nossa senhora! Agora a gente tá de motão, hein, filho? Porra, mete like aí, mano. Tem muita coisa lá pra fazer, velho. Ah, é o cara que me falou comigo? Eu tenho certeza que foi aquele cara que me passou a moto. Coitado. Olha isso, mano. A moto é muito rápida, velho. Cê é louco. Eu tô vendo que eu vou ter muitos acidentes com essa moto, velho. Porra, achei um cabaço ali lá pra casa. E a primeira pessoa? Dá pra ver os vidros? Dá, dá pra ver os vidrinhos ali, tá meio aqui pra trás. Porra! Ixi, alguém caiu ali, velho. Tá dando ruim aí, velho? O cara cai dali? Fala tudo a moto. Ai, ai. Ah, tá dando ruim aí? O cara cai dali, velho? Ah, isso que eu tô procurando. Ai, ai. Fui, fui fazer pacu, senhor. Nossa, cara lá de cima. Tiago Martins? É. Bobão, velho. Pode ir, pode ir, pode ir. Eu vou encostar ali, eu vou ali na casa rapidão, velho. Caramba, e essa motona aí agora, Daniel? Não, é, mano. Fiz as trocas aí, né? Troquei a XJ e peguei essa aqui, mano. Ah, né? Caramba. Ai, velho. Ele tá pegando quase 600 quilômetros na reta, velho. Vai dar certo, velho. Vai dar certo, velho. Vai sair a coer, hein? Como é que a moto despegue 600 por hora? Eu também não sabia não, velho. Mas os caras falam que se botar asa, voa essa porra. Que quebrava mesmo. Não dá pra subir com essa moto lá, não, velho. Você não vai lá pra garagem, né, mano? Não vou não, velho. Ô, filha da puta, você veio aqui pra comprar a porra da droga ou viu, Tonhão? Ô, mano, sou olheiro aqui, porra. Eita, porra, aí tá sabendo demais, hein? Aí tá sabendo legal, hein? Ó, já botei, já peguei a bala, já tô com a minha 36 balinha de volta, né? Que vocês sabem que é o máximo que pode andar com essa estante de bala. Mano, essa moto, ela é muito louca, velho. Meu Deus do céu, bichinha. Corre pra caramba, freio, é muito fácil, ó. Botou pra trás, ó, aquele ali tá vendendo droga, ó. Ó, ó, tá vendendo droga, safada, ó. Certeza, mano, aquele ali tá vendendo droga, mano. Até a polícia passa aqui agora, hein? Ó o safado ali, ó. Cuidado aí, mano, cuidado aí que eu vi a polícia passando ali agora, velho. Vai pra isso, sai daí, mano. Passou ali agora, vai, mano. Os caras ficam em choque, mano. Os caras ficam em choque falando essas paradas. E eu não vi porra nenhuma de polícia. É o cara que eu peguei a moto. Você não quer ver? Vamos no ringue. Tá, vamos no ringue. Eu e você, bora, no ringue, bora, no ringue. Vamo. Ô, parça, ué, eu achei esse cara a perder aqui, ó. No ringue ali, vamo ali no ringue ali. É o quê? No ringue, mano. Eu e ele aqui, na mão. No ringue ali. Aí eu quero ver, mano. Aí essas paradas assim, vai ter que resolver na mão mesmo, velho. O cara que se for dos dois. Vem no soco então, caralho. Vem no soco. É, tem que resolver aí na mão, velho. Resolve na mão, tira isso aí. Aí, esse é o ringue correto. O que vai dizer aí? Saiu, perdeu, mano. Tô olhando aqui, velho. Vai lá. Pode começar, mano. O negócio é isso aí mesmo. É uma trocação. Vai, vai, mano. É brigo de erro, mano. É isso aí. Soco no ar e o caralho, velho. Eita, porra. Eita, mano. Você tá tomando a sua, hein, de branquinho. Caralho. Vai deixar, mano. Você da puta. Bora, porra. Eita, porra. Eita, caralho. Cai de bruço. Ixi. Bora, porra. Bora, caralho. Bora, caralho. Tranquilo, porra. Vai, porra. É isso aí, caralho. É o porradeiro comendo. É isso que eu quero ver, mano. Bora, 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 rapaz. Bora. Isso. Caralho, mano. Vocês têm um queixo de aço? O que é isso, mano? Essas brigas não têm sentido. Vocês têm que aguentar tanto soco, velho. Eu tomei esses dias três socos. Caiu, velho. Pede arrego. Pede arrego. É o que? Arrego um caralho, mano. Você tá doido? Vem de novo, então. Cuidado, velho. Acho que já tá bom. Vocês estão muito agitados aí, mano. Não sei nem porque vocês estão brigando, mas... Sei lá, velho. Tá bom, mano. Eu te amo, mano. É na... Também, pô. Aí, fazê, né? Dá um abraço aqui, dá um abraço aqui, ó. Dá um abraço aqui, ó. É isso. Dá um beijinho, dá um beijinho pra celular logo. Chegue, mano. Beijinho aí. Aí, aí, aí. Boa, boa. Isso aí, mano. É só brincar. Aí, rapaz. É, brincadeira saudável da porra essa aí de vocês, ó. Vai pra casa do caralho. Caralho, tem que ir no hospital, viado. Eu tô meio no queixo aqui quase. Vai lá, vai lá, mano. Vai lá que a polícia... Eu fiquei sabendo que eles entraram de férias, hein, mano. Vocês vão ir lá logo, hein. Você não tem condições de dirigir, não, mano. É melhor nós ir a pé, caralho. Vai correndo aqui, nesse cantinho aqui, ó. Vai lá. Ô, viado, eu tô tonto pra caralho. É, mano, não mete o louco, não. Tá porra, tô tonto aqui, cara. Tá desculpado. Tá porra, mano. Porra, tá difícil de achar alguém, galera. Pô, dá uma carona aí nessa motona aí. Então, mano. O problema é que tem uma pessoa que eu vou pegar ali na frente agora, agora, véi. Ah, pode ser. Senão eu acho que dá uma carona mesmo. Tá até falando o seu lugar aqui agora, véi. É mole demais, mano. Valeu, valeu, valeu. Vamos pra uma porra, mano. Vou botar um cara sangrando aqui na minha moto, carate. Vai embora. Como é que é o negócio? Aquele carro ali é teu? Pode ser teu, mano. Pode ser teu. Quanto? Não, o Tesla Model S, mano. Pode ser teu, tá vendendo aí a seu. Mas quanto, então? Quanto? Cara, lá na loja tá um 400, tá ligado? Um milhão e quatrocentos na loja. Ah, não pensei, não. Pode crer, mano. Deve tá atunado, hein? Ai, que carro da porra, mano. Tá, tá atunado, cara. Deve ali um e seis, por aí. Tá, por aí, mano. Ele é rápido? Cara, é um carro elétrico, né? Mas você nem ouve o motor do carro, velho. Eu tenho uma i8 também, que é elétrica. E tá até sem gasolina, pra você ver que tão raro que é. Quer que eu pegue lá um negócio de gasolina pra você? Mas como é pegar gasolina? Isso é elétrico, mano. Galão? Ah, peraí. É elétrico, porra. Tá de boa, tá de boa o carro. É, mas então como tá sem gasolina? É, você que meteu louco aí, queria pegar gasolina no carro elétrico. Mas tu que falou que tá sem gasolina, ué? Mas tá errado? Ué. Tá sem bateria, cara. Não, tá sem gasolina. Bateria tem, eu tô andando. Não tô entendendo esse cara, não. Mano? Que carrão, tio. Teslazinha. Tem nem barulho de motor, mano. Olha isso. Caralho, que top, mano. Esse aqui é o carro que ele tá querendo que eu venda, véi. Nossa, mano. Sinistrinho, hein? Gostei do Teslin, véi. É bonito, tá ligado? O cara falou que vale 1,600 ele turnado, tá ligado? O que eu vou pensando? Vender por 1,500. Trezentão é meu. E eu passo depois 1,200.000 pro cara, fi. Safe, hein? Dá pra ganhar uma grana com esse carrão aqui, véi. Caralho. Só tem que achar o comprador que tem dinheiro agora. Vambora, vambora. Deixa eu guardar esse carro aqui. Não vou ficar andando com isso aqui, não, fi. Se eu sou pego, mano. Esse carro aqui é blindado, véi. Ele dá ruim pra mim. Deixa eu ver agora as motos ali, rapidão. O que vocês acham aí? Quanto que eu vendo o carro desse carro aqui? Deixa nos comentários aí. Vai lá. O cara falou que conseguiu 1,600 porque é blindado. Eu acho que... Deve guardar um pouquinho mais, mano. Possuídos. Night Blade. Vamos dar uma olhadinha no Night Blade lá, mano. Que moto é essa? Ó, bonitinha a moto, mano. Não é malitinha, não é ruim não, véi. Diferenciadinha, pá. Não é meu estilo? Não é meu estilo. Mas deve ser estilo de alguém, véi. Algum motoqueiro fantasma por aí, véi. Tá tranquilo, agora. Vamos ver a última lá. A última moto que ele me passou. Porra, mano. É foda. Vai parar a cara do lado aqui, tio. Você que é burro pra porra. Caralho, olha a moto, véi. Nossa, olha a moto que esse cara tem pra vender, véi. Que que é isso? Tá acabando gasolina. Pra nem coisar muito... Ah, ele é aqui. Não, não é ele não. Esse aqui é o dono de coisa. Ah, tá acabando gasolina, véi. Mas dá pra ver como é que é, véi. Bonitinho a moto, véi. Não é ruim não. Gostei. Tudo tornadinho, pá. É isso aí que eu tenho que vender, mano. Vamos ver. Vamos ver como é que eu vou fazer isso aí pra vender. Mas não vai ser nesse vídeo, não. Mas sem outro. Ah, ele já baixou o valor do carro. Ele metou aqui pra mim que... Que pode ser até um milhão o valor do carro. Tá tranquilo, então. Se eu conseguir um milhão... Tá de boa, tá de boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer um cortezinho aqui. Vamos ver se eu acho o cara, mano. Eu tô... Ó, vocês estão... Tá tendo um corte aí, né, mano. Mano, eu tô andando pra lá e pra cá. Não acho um infeliz, mano. Dando bobeira, véi. Então vamos tentar, pô. Vamos aí. Fala aí, mano. É, mano. Tranquilo? Tranquilo. Pô, passar o papo pra você aí. Se você... Se você vê um Jetta vermelho andando aí pela cidade, passa um legal lá pra nós aí, por favor. Um Jetta vermelho? É, um Jetta vermelho. Roubaram dentro da favela a porra do carro. Roubaram na favela o Jetta? É, tava estacionado na porra da garagem e os malucos chegou e roubaram porra. Os caras não levam pro desmanche, não? Não, não tem ninguém lá, não. Já avisei motoclube também. Mas você viu alguém do motoclube, hein? É, eu vi. Tinha um pessoal... Opa, peraí. Pensei que era um Jetta. Nossa, que susto, pô. Onde que é? Você viu alguém do motoclube? Onde que eles estão, mano? Ah, o pessoal tava lá em cima, ué. Ué, eu fui lá agora e não vi ninguém. Ah, tinha subido agora há pouco ali. Conversei com já. Alguém quer comprar um XR aí? Você viu algum Jetta aí não, vermelho? Não, não. Se vê, passa o rádio. Pode crer. Ô, mano, onde que você viu os caras do motoclube? Você sabe mais ou menos? Ah, eles estavam lá na sede mesmo. Eu fui lá agora, mano. É a sede ali perto da favela do Campinho? É, perto da favela do Campinho. Acabei de passar lá, não. Passei lá, não tinha ninguém, porra. Ah, é aquela na frente do táxi? É. Você falou? Não, agora eles trocaram, agora vocês têm que pagar informação em 50 pau. Não, eu quero saber onde que eles estão, mano. Ah, não, pra você falar, você tem que achar eles, tá ligado? Aí você compra informação. Pô, aí são o quê? São um presente, mano? Tem que ficar procurando os caras? É, daí eu não sei. Mas daí tem uma... Então eu vou lá, mas só ver essa moça, esse carro aí eu te dou um toque. Se quiser uma companhia, vamos subir junto lá também. Vamos lá, me fala e vê onde que eles estão lá. Não sei quem é esse palhaço, já tô com a arminha preparada aqui, né, mano. O cara roubou o Jetta dele. Peraí, é só pra me apresentar pro senhor aí. Ah, você é lá do Campinho lá, né? Aham, tá entrando também junto com a quebrada aí, fechando. Ah, pode crer, pode crer. Vamos lá. Estamos juntando junto lá, mano. O cara é lá do Campinho, né? Pô, eu vou ter que andar na velô dele, né, mano? Não dá nem graça, tá ligado? Eu só tô encostando. O cara já foi pra trás, mano. Pode ir. Faz demais, relaxa aí que é teu coi, velho. Eu tô devagarzinho, oxe. Tô andando só umas 100 por hora, mano. Olha o dedo, cara. Mas, eles me moldaram. Não, mas tinha um maluco aqui agora há pouco, mano. Mas com a roupa deles? É, com a roupa dos caras, velho. O maluco tava aqui agora há pouco. É bem que eu vi as minhas motos aqui, que eu me passei por aqui. Eu passei aqui, tem nem cinco minutos, não viu os caras? Ah, mas faz um tempinho já. É que eles tão andando direto. Agora eles ficam andando por aí, a gente tem que achar os malucos aí, caça-tesouro agora essa porra. É. Não tem nenhum local pra comunicar com eles, não, velho? Mas, o meu amigo aqui falou que ele pegou a informação lá, achou o cara na... Caralho, tiro. Tiro? É, eu ouvi tiro. Tá louco? Mas ele falou que ele pegou um cara na garagem. O pior que tinha, tinha uns caras com uma vó blindada lá na frente da garagem. Não sei se você viu lá. Não, não. É, o cara só quer vender. Ah. Olha o leite. Ah, mas não sei. Ah. Vou descer ali, vou descer ali. Os caras não tão aí depois dele. Conversamos lá. Vou descer ali, vai lá também? Vou, vou, vou descer lá. Mas você já tá com bastante grana aí, mano, pra tá aí. Ô, ou tá iniciando ainda? Não, filho, eu só tô de época já com um parceiro meu aí que é chefe da parada, sabe? Ah, pode. Que não, porque eu tava atrás de uns caras aí pra vender os negócios pra mim, tá ligado? Aí ia dar uma grana aí em cima. Mas tá difícil de achar esses caras, velho. Ó, eu sei um cara aí que faz essa parada aí e tá ali dentro também. Ué, chama ele lá. Bora lá, chama ele lá. Pera aí. Acabou de passar aqui o maluquinho do Papai Nel. Mas vamos chegar lá no... Ué, mas ele vai fazer? Ele faz? É, ele faz as entregas, tá ligado? Só que tá cobrando 20%. Mano, tranquilo, cara dele. Vamos lá, vamos subir lá. Demorou. E a chama, e a chama. Aleluia, velho. Mano, não achei o motocube, mas achei o cara que vai fazer os negócios pra mim, filho. Vou comprar muito, velho. Acho que tem alguém queira comprar o Tesla, velho. Tem alguém queira comprar o Tesla. Talvez eu até arrumo dinheiro já, velho. Vixi, é o carro blindado aí. Deve ser aquele daquela hora. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Relaxa aí, mano. Sou da favela. Ah, tranquilo. Ah, que é o Dogão, caralho. Dogão. Pode crer. Bela apelida. Caralho, que susto, velho. Ah, porra ali em cima. Parece um camudongo. Passou polícia ali, meu filho. Rasgadas, cara, velho. Só por causa dos azulzinhos ali. Senão os caras vão querer... Só faz merda aqueles caras, né, mano? Ô, cadê o maluco? Cadê o olheirinho daqui, velho? Tá aqui, né, mano? É você, né, ó, arrombado? É, pô. Cheguei aqui. É, é o cara que se for o Papai Noel aí. É, eu pensei que era outro maluco que tava com um pouquinho do Papai Noel. Papai Noel. Tá ligado aquele serviço que você falou pra mim lá dos 20% lá? Sim, tá ligado. Tá querendo fazer aí, não? Passa sim, mano. Faz agora? Agora. Demorou, demorou. Então, calma aí, então. Mas não importa a quantidade, não. Você vai fazer... Você vende tudo, né? É, mano. Geralmente o pessoal me passa 200 por vez, tá ligado? Pode crer. Calma aí, então. Cadê o rapaz aí? Você não vende. É o cara que vende ali, né? É, rapaziada. Se tiver como dar um ar aí, mano. Dô, dô, dô. Ah, se tem carregamento, tá suave, então. Mas você tem aí a parada? Você vai querer quantas? Dá o copo. Calma aí, mano. Eu tô sem agora. Espero o moleque. Calma aí, mano. Será que chega aí? Me passaram três. Vem com o cara de contrapalhar, Converte. Os caras diferentes aí que eu nunca vi, vou ficar falando sobre isso. Minha casa é perto da sua, Tonho. Vamos subir lá que nós negocia lá. Tranquilo. Chega por esse aqui, eu tomo uma borrajada só, quer ver? Fala aí, seu Tonho. Como eu posso estar te ajudando? Então, eu tava querendo comprar aí uns trezentão. Não, trezentos mil aí. Trezentos mil? Dá duzentos e trinta. Já tem na mente, viu? Dá duzentos e trinta aí, ó. Tem aí a quantidade? Tem, tem. Tá ali em casa, ali. Passa a conta aí. Vou pegando e vou trezentos aí. Vou lá buscando lá. Pera aí. Vinte e dois, setenta. Passei trezentos mil pro cara, mano. Trezentos mil, velho. Aquele cara vai ter que vender tudo, tio. É o meu dinheiro. Se esvai ainda. Mas ainda eu tenho que vender o carro lá. Vou conseguir tirar uma graninha naquele carro lá, velho. Ah, mano, é ele, mano. Eu acho. Vamo lá, vamo lá. São Paulo que é preparado lá. Ah, bora lá. Vem, pô. Passa pra ele aí, ó. Passa pra ele aqui do Papai Noel. Passa pra ele cento e oitenta, que é o que vai caber com ele. Demorou. Ih, eu tenho que ver se eu tô com mochila, mano. Ah, talvez eu tenho que ir lá comprar, velho. Putz. Cê pode esperar rapidinho, eu vou lá. Tá sem mochila. Eu vou lá comprar rapidinho, mochila. Então, pode ser? Demorou, demorou. Vai lá, vai lá. Demorou, já volta. Quer ir guardando o resto lá na sua casa ou lá se eu ponho? Cê consegue pegar cento e oitenta? Aham, porque... Passa aí, então. Passa aí, tá. Pronto, deixa eu guardar lá. Pede aí, ele vai ali na casa ali. Vamo lá, vamo lá. Tem que guardar, velho. Meu Deus, o cara não tem espaço. Acabou que o cara vai vender isso tudo, tio. Pra ver o quanto de grana que vai dar no final, velho. Vamo lá, vamo ver quanto é que a gente vai ganhar nessa brincadeira, mano. Lógico, eles nunca têm que fazer isso na vida real, né, mano? A gente tá vendendo códigos. São números, tá ligado? Então, não tem o que você fazer isso na vida real. Se não, se é um idiota, você vai morrer, seu troço do caralho. Já volta aí, deixa eu fazer as paradas aqui. Tá rolando tiroteio lá embaixo, lá agora, no hotel? Tá, mano. Coisa da polícia, tá ligado? Putz, e aí? Mas você vai querer fazer o negócio agora? Pode ser, mano. Não tem problema não, tá ligado? Então, vamo lá. Cadê sua moto? Você vai de quê? Eu deixei ela ali no estacionamento ali, eu vou de moto mesmo. Eu tenho uma S1000 também. O cara falou que tinha roubado um Jetta dele ali, mano. Olha o Jetta lá. É, mano. Esse cara é doido, velho. Ué, não entendi nada. O Jetta tá ali, tipo... Mas você vai conseguir pegar 180, né, velho? É, só 180 por vez, tá ligado? Ah, pô. Você vai querer botar no carro também? Como é que vai ser? Não, pô. Eu vou de moto, tá ligado, mano? Ah, você bota na moto? Mas você consegue botar na moto um pouquinho? Mano, tem 10 quilos só na moto. Acho que dá pra pôr uns 20, só na mão. Tem 20. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu pegar ali a Bicelio. Você tem quantas aí, mano? Tem 230. Tá com quantas? Eu vendo 180 por cima agora, depois eu vendo o resto. De boa, de boa. Deixa eu pegar a Bicelio. Beleza. Deixa eu pegar pra ele aqui, as paradas aqui, mano. Aí, agora foi. Traz o seu número aí pra te anotar aqui. 8115. 981, 8115. Você pode pôr aí, Kleber. Como assim, mano? 981, 8115. Que porra é essa? Isso. Você tem quatro números depois, porra? Ah, não. 981, 8115. Como 815, mano? Ó, 98115, mano. Isso, isso. 815. 8115. Pô, tá metendo doido, hein, velho? É mesmo? Desculpa. Boca seu número, mano. Kleber, pode pôr aí. Já vou falar pra tu isso aqui, dá uma grana boa, mano. Entreguei 180 ontem. Dei uns 600 mil sujos, mano. Você me manda uma mensagem. Tranquilo, manda uma mensagem aí, mano. Aí, assim que você terminar, você me dá o toque, eu venho e pego mais, tranquilo? Tranquilo, mano, é nóis. Já já tô de volta. Tranquilo, mano. Deixei ele vender as paradas aí, tio. Eu vou tentar vender o Tesla, isso sim, mano. Vou tentar vender o Tesla lá na cidade. Aproveitar que tá tendo esse tiroteio aí. Tomara que nenhum PF tenta entrar na minha casa agora, filho. Tá cheio de negócio lá, velho. Ai, ai, ai. Já volto com vocês aí, mano. Tem que dar os cortezinhos aqui, já volto. Fica vendo fogo, olha só. Olha a merda que vai dar. Eita, porra! Nossa, porra. Eita, velho. Olha o fogo, olha o fogo. Olha o fogo onde tá indo. Caralho! Não vem pra cá não, doidão. Sai fora. Que cheiro, se vê do lado. Vocês sabem quem é o dono daquela mobilete lá? É do de vermelho aí, ó. Viu tudo ali, os bagulhos, velho. Viu vermelha dele, a mobilete. Pô, vai pagar minha xj lá, mano. Você vai pagar, mano. Você explodiu lá, vai pagar o cara. Vai pagar, vai pagar. Tá maluco, porra? Eu não explodi nada. Vai dar um jeito aí de pagar, mano. Porra, mano. Aí é foda e correta. Você explodiu sim, mano. Todo mundo viu, velho. Explodiu quem deu o tiro lá, ó. Quem deu o tiro? Quem deu o tiro, mano. Tá fumando pedra. Não quero saber, mano. Não quero saber. Ninguém ouviu sim. É o seguinte. É o seguinte. Ah, caralho. Não colou uma explosão, não, velho. Não. Só ir lá e tirar. Ah, deram o tiro aí. Tira o quê, mano? Tira aonde? Tira aonde? Tira aonde, velho. Vai, ele fala com o seguro lá. Sim, vai tirar aonde. Você explodiu lá, parada. Eu não explodi nada. Então, de boa, velho. Não, a XJ explodiu. Não, não, não. Olha, deixa eu te revistar aqui. Deixa eu te revistar aqui para ver se você... Vai, vai, XJ, que eu te passei, mano. Porra, aí não, hein, mano. Qual é, velho? O cara explode o bagulho. Quem é que explodi? Eu que não fui. Porra, porra. Quem foi que eu jogou aquela gasolina lá? Quem jogou aquela mobilete lá? Que treinado é meu, não. Tem mobilete, tem o mano. Então, você furtou então? Peraí, peraí, deixa eu fazer o seguinte. Eu tenho revistar aqui. Não, não, peraí. Eu tenho que falar um negócio sério. Eu tenho revistar aqui. Os motos é tudo ruim. Ah, que porra, rapaz. Eu dou a Hornet lá. Cerca ele. Não sei nem que tá acontecendo aqui. Então, e ele falou que ainda... Não sei nem que tá acontecendo. Eu vou dar um papo aí. Alguém quer comprar um Tesla aí, Fortunado, mano? Tá vendo? Quatro. Que Tesla? Quatro. Na loja, ele normal, ele tá 1.4. Todo mundo sabe, né? Mas que carro é esse, velho? Agora o Tesla, Fortunado, tá 1.4.5, tá ligado? Carro elétrico. Tá, porra. Carro elétrico. 1.4.5, ó. 1.4.5. Mostra isso. Mostra esse negócio aí. Esse elétrico é bom, não gasta gasolina. Exatamente. Você não usa gasolina nunca, tá ligado? Não polui. É, não é bom. A dica é todo mundo comer um carro. Olha, ele tá querendo um carro. Ele tá querendo um carro. Vamos lá olhar. Ué, vamos lá, mano. É, pô. Tô querendo um carro aí, mano. Olha lá, na dois aqui. Ué, Bê também. Chega aí na garagem aí, mano. Beleza, achei, mano. Em meio ao caos, surge a possibilidade de você ganhar muito dinheiro. Caralho, véi. Nem relém você pra mim, mano. Porra. Nem relou. Caralho, essa simil, hein. É, mano. Vai de zero a cem em um segundo. Caralho. Quer vender ela, não? Tô, não, tô, não, mano. Essa aí, não. Tira aí, tira a moto aí, tira a moto. Caralho. Vocês sabem de alguém que é o 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 que é? Carro nunca mais você vai precisar de gasolina. Quietinho na dele, o carro. Caralho, velho. O carro é quietinho na dele, ó. Não faz barulho, os caralho, mano. Na real mesmo que essa porra não gasta gasolina? Eu sou o Tonho. É blindado esse carro aí? Então, esse carro aí tem uma parada que ele é blindado, mano. Se quiser, tem mais de um. Pode pintar uns um pouco. Não, calma, calma. é legal 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 não tem como ser ilegal não é que eu peguei de um cara aí ele tá ligado a pagar a porcentagem aí do que eu consegui vender mano aí quer dizer que tu faz essas vendas aí mano se tiver os negócios para botar a primeira eu quero vender esse carro aí mano se quiser você vender quer vender por quantos carros aí a melhor falar a gente pode conversar começa aí ó ele é um 450 mil é o tesla modo s mano é o carro do futuro aí que veio para a nova geração tá ligado esses todinho de merda do caralho que não tem nariz para respirar petróleo velho aí tem esse carro aí tem tem o Mustang 2019 não tem esse daí mano se quiser comprar tem isso não mano não posso nem deixar muito aí não tá ligado porque senão pode enferrujar você quer quantos nele e quantos que ele pega na reta melhor 450 então mano você é um carro elétrico né velho mas não deve ser tão muito muito rápido mas também não é devagar né mano 200 e pouco né 250 fácil velho e aí mano vai pegar o carro ou tá de boa bora lá pegar o cara pô mano pior que agora eu tô de boa eu queria um carro que corria mais tá ligado 6 milhão esse carro não só tem um negócio aqui é mais para quem tem dinheiro meu dinheiro para comprar carro mano esse aqui é para o cara que tá comprando a coleção né bando de pobre do caralho sabia que ele ia comprar mano é mano deixa eu ir lá vou fazer o corte aqui quando o cara voltar falar comigo eu volto com vocês mano pode entrar isso pode entrar você já invadiu vou fazer o que tá bom então é que a gente veio aí cobrar o aluguel do senhor mas de novo já paguei pagou quando ou ela paguei tem cinco dias só vai de novo cinco dias pera aí então pera aí dá uma olhada aí nada aí deixa eu dar uma olhada aqui no papelzinho de novo esses trouxa aqui pagando aluguel o senhor tem certeza que você pagou é eu paguei caralho para falar aí que faz 14 meses aí que o senhor não paga não é impossível 14 não tem não velho 14 meses de aluguel eu não me engano acho que vai vencer amanhã isso aí o senhor sabe o número do barraco do senhor aqui acho que é o dois da porra caralho então o último dia que o senhor pagou foi dia 28 então tá errado aí porque eu já paguei sim pô alguém não anotou ali velho venceu aí no dia 6 então alguém não anotou velho dia 6? isso quanto é que é esse negócio aí? é 15 mil tá fala a conta aí peraí toma no céu vai ter que pagar esse idiota ainda velho ó peraí só um minutinho que vai vir um moço aqui Eroinho? Eu? Eu? Ero aí embaixo Chegaram te abordando aí? Como é que chegaram aí srta. Chegaram conversando na moral desculachado? Ah não chegaram bem pô chegaram como sempre invadindo a casa mas tá tranquilo é o que que tem que pagarem? Cê sabe me mostrar aí qual que te invadir o que é que invadiu aí srta. Não tá de boa tá de boa deixar quieto aí acho que ele não vai fazer uma análise. Todo que tá aqui vai pagar o pato. você não vai ficar de morador não, filha da puta carai vei e o outro, o outro se esparrou também, sonho é, esse cara, mas tá de boa não, tá de boa precisa de fazer isso não, esse cara não vai invadir mais não mas você deve saber já falei mas eu tenho que passar pra quem o dinheiro aí 15 mil, pode mandar pro meu paypal 2260 pra gente ver ele falou que já pagou em menos de 5 dias mas tá aí passei o dinheiro chegou aqui, muito obrigado tranquilo, valeu boa noite nunca mais entra aqui essas porra tomou-lhe um socão deixa eu ver como é que tá o cara lá o cara não tá respondendo vamos voltar aqui aí agora é ser definitivo vamos ver o que esses caras não vão arrumar se vai ter ou não depois de muito tempo já é sobe, sobe vou subir aquele cara tá ali de novo vou te passar aqui não deu pra ter raid de novo ali ó parceiro vai rodar ele relaxa, já passei raid mas é segunda vez os caras tá ali olhando ali fala com ele lá então ô mano segunda vez aquele cara ali olhando não, então quem foi o cara da moto? eu, eu quem que é o dono da moto? eu porra o solheiro daqui é quando você for subir se não tiver tá ligado você dá uma buzina de novo e avisa é mesmo né perdão aí esqueci de pôr uniforme porque a peste coroa lá mano vê quem é ela acha que eles vão resolver vou te passar aqui a parada ele não conseguiu vender tudo aí depois eu tenho que entregar pra tu e ela deu uma grana boa tranquilo, tranquilo vou deixar guardado ali depois eu te dou um toque e você termina suave aí mano tranquilo? tranquilo certo de ele né depois a gente retermina isso é nóis mano beleza, é nóis mano se eu te dou de falar pra vocês mas tem mais de uma hora que esse cara tá aí pra lá e já tem 400 mil ali e falta ainda 100 pra eles fazerem as paradas e ele vai ficar com 20% eu acho que vai dar lucro isso aqui mano eu acho eu acho então vou ficar com o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado tem um final de semana aí top porque semana que vem a gente volta tem muita coisa pra fazer tem aqueles carros tem essa parada tem a outra parada tem um monte de parada que dá pra fazer muita parada tá ligado? eu acho que o cara tá vendo aqui não dá pra ver? acho que não parou então é isso aí espero que vocês tenham gostado valeu, falou e até o próximo vídeo e fui cara de gió da porra e aí e aí